Bora aí para mais um vídeo de super ofertas, eu sou o Fábio e você está no Garagem Rokar. E hoje a gente vai de oferta aqui de picape Fiat Fiorino com preço a partir de R$ 4.500,00. Ótimo custo-benefício aí para quem quer uma picape, uma caminhonetinha aí boa para trabalho. Nós vamos ter algumas aqui numa condição mais fraca e também numa condição melhor. Então se você está querendo uma picape boa com bom custo-benefício, confere o vídeo até o final que pode ser que tenha uma aí boa perto de você. Aqui tem coragem. O canal não é responsável por nenhum anúncio e eu deixo aqui na descrição do vídeo o link para você ter acesso aos anunciantes ou então no site do canal dogaragemrokar.com.br. Já peço aqui para você aquela ajuda, dando aquela voadora no like para ajudar a firma a crescer e se inscrevendo aqui no canal se ainda não for inscrito. Na hora da compra aí pessoal, fica atento, está rolando muito golpe, então redobra a tensão, veja aí a picape pessoalmente, leva o mecânico para avaliar para você e é sempre importante que você faça uma consulta veicular. E nunca e jamais faça pagamento antecipado, beleza? Com certeza. Então dito isso, é hora da gente conferir as ofertas de Fiat Picape Fiorino no precinho de pai para filho. Bora aí. Bora! Começando os trabalhos aqui, a gente tem uma picape Fiat Fiorino do ano de 1992 e ela está na cor branca. O anunciante deixou somente essa foto, mas como ela está barata, eu trouxe aqui, talvez interesse para você. A gente vê aqui detalhe da lateral direita e a gente vê que essa picapinha está com estrutura boa, a pintura está em bom estado, mas infelizmente a gente não tem mais fotos, né? O anunciante deixou somente essa foto e acaba prejudicando aqui o anúncio, né? Não deixar mais informações. Ele fala aqui na descrição que não aceita troca, é somente venda, que está vendendo aí essa picape Fiat ano 1992, mas está num precinho em conta, né? Pode ser um bom negócio para você aí, talvez vala a pena dar uma conferida. Essa daqui está venda em Curitiba, no estado do Paraná, e o Nocento está pedindo nela somente R$4.500. Segunda opção de picape Fiat, vem chegando aqui com o modelo ano 1992. Ela está na cor vermelha, né? Motorzinho 1.5, motor a gasolina, carrinho bom aqui para trabalho. A gente começa dando um confere, a gente vê aqui parte da frente lateral direita. O carro está com a estrutura boa, né? Daqueles retrovisores ali maiores, né? Está bacaninha. A pintura está meia fraca, né? Um pouco queimado de sol, o carrinho mais antigo, mas dá um caldo ainda bom para você trabalhar com ela. Detalhe aqui da lateral direita e da traseira. A picape está com estrutura boa, não tem pôde, não tem amassado, boa de estrutura. A gente tem aqui foto do cofre do motor. Motor 1.5, motorzinho aqui bom de manter, carrinho anda bem, né? Quebra um galho muito bom aqui, uma picapezinha dessa. Na descrição, não sei a gente fala aqui, aceita troca. Está vendendo aí essa picape Fiat ano 1992. Fala aqui a documentação dela está em dia e que precisa de remarcar aqui o chassi. Então tem esse detalhe aí, mas está em bom estado, é uma picapinha boa aí. Talvez te interesse, está vendo aqui em Minas Gerais, na cidade de Betim. Eu não sei a gente está pedindo R$ 6.500. Terceira opção aqui de picape Fiat vem chegando aqui com o modelo ano 1995. Ela está na cor cinza e a gente começa dando uma conferida aqui e a gente vê que ela está com a frente alinhada. Enfim, não tem nada muito fora do lugar. A pintura está mediana, tem alguns pontos ali que estão um pouquinho queimados de sol. A traseira dela está alinhada, a gente não vê ali muita coisa fora do lugar. Carro mais antigo, boa para trabalho, né? Você vê que é um carro que está rodando. Enfim, está um carro que está com a estrutura em dia, lateral direita, né? Tudo alinhadinho. E aqui na descrição, não sei a gente fala que está vendendo essa picape Fiat Fiorino. Fala que ela está em dia aí de documentação, EVVA, tudo ok. O assoalho dela foi todo reformado, o motor foi feito a parte de cima e de baixo, o motor a gasolina. Ele não fala aqui a motorização que é, mas creio eu que seja 1.5 ou o motor 1.3. Ele fala que também aceita troca por outro veículo, tá bom? Então, se você gostou dessa picapezinha e quiser conferir, está vendo na cidade de São José, em Santa Catarina. Eu não sei, está pedindo nela somente 7 mil. Mais uma Fiat Fiorino picape chegando na área, essa aqui é do 1990, ela está na cor cinza. A motorização dela é 1.5 e a gente começa dando um confere. O carro está com a frente alinhada, tudo ok, a pintura está em muito bom estado. Lateral esquerda lisinha, porta alinhada, o carro não tem podre, não tem amassado, né? Tudo em boa condição. A traseira aqui da picape está toda alinhadinha. A tampa ali da caçamba, lanternas, para-choque, tudo certo, né? O carro em bom estado. A gente vê ali que ela tem gás GNV, enfim, está um carro com estrutura em dia. Não é uma picape boa para trabalho. A interna está em bom estado ali, forração de banco, painel volante, forração de porta. Picapezinha honesta aqui, muito boa. Na descrição, o Nucent fala que não aceita trocas, né? Fala aqui que a documentação está em dia, IPVA, tudo ok. Ela é motor 1.5, motor é gasolina e conta também com gás GNV. E se você gostou e quiser conferir, está à venda na cidade do Rio de Janeiro. Pelo centro está pedindo nela R$ 9.500. Chegando mais uma aqui, picapezinha Fiorino. Essa aqui é no 1997, cabine simples. Ela está na cor azul. A motorização dela é 1.0. A gente começa dando uma conferida. A gente vê que a frente está alinhada. Grade, para-choque, faróis, né? Tudo ok. Capozinho ali alinhadinho. A pintura está em bom estado até, por se dizer. A gente não vê ali nada muito fora do lugar. Detalhe aqui da traseira. Ela tem ali aquela proteção ali na capota, né? Na carroceria, melhor dizendo. Ela está bacana. Carrinho bom de estrutura, bem alinhado. Lateral esquerda. Alguns detalhezinhos ali, né? Na parte da funilaria, mas podre e amassado a gente não vê. Carro com estrutura boa. Detalhe da interna. Está ali o painelzinho, o volante. Não é o volante original. Parece que esse painel também já foi trocado, mas está com o interno em bom estado. É um carrinho para trabalho, né? Então, serve tranquilo aí para você fazer transporte, fazer frete. Detalhe aqui do cofre do motor. Tudo ok também. A gente não vê ali nada fora do lugar. Na descrição, eu não sei onde fala. Está vendendo essa picape Fiat Fiorino na cor azul. Ela é cabine simples. Fala que ela está em bom estado e tem alguns problemas ali na parte elétrica. E fala que ela tem pendência de multas, mas ele não especifica. Mas está no valor bacana também. Talvez vala a pena aí para você dar uma conferida e negociar lá com o proprietário. E essa Fiorino aqui está vindo em Boa Vista, em Roraima. E eu não sei se está pedindo nela R$ 10 mil. A sexta oferta aqui de Fiorino picape. A gente tem o modelo do ano de 1989. Está na cor verde. Motorização 1.5. A gente começa dando um conferir. A gente vê aqui o estado da pintura aqui dessa picape. Está em muito boa condição. Está bem conservadinha. Tem a frente ali alinhada, a parte que está aparecendo. Lateral esquerda lisinha. Porta alinhada. Não tem pôr, não tem amassado. Tudo em dia. Tudo em boa condição. Detalhe aqui da traseira. O carro está com a traseirinha alinhada. Tampa ali da caçamba. Lanternas, para-choque. Tudo em dia, em boa condição. Lateral direita lisinha. Não tem pôr, não tem amassado. Porta alinhada. Está em bom estado aqui. Essa picapezinha aqui da Fiat. Ela também tem ali proteção de caçamba. Como a gente vê ali no comportamento de cargas. Está uma fiorina honestinha aqui. Boa, né? Arrumadinha. Boa para você trabalhar. Na descrição o anunciante fala que aceita e troca. Documentação está em dia. Possui chave reserva. Fala que a picapinha está muito bem conservada. E de fato está mesmo. A gente viu aqui. Está um carro em bom estado, né? E se você gostou e quiser dar uma conferida. Está vendo na cidade de Juiz de Fora. Aqui em Minas Gerais. Eu não sei estar pedindo nela somente R$ 11.000. E fechando aqui hoje as ofertas de picape Fiorino. A gente tem o modelo do ano de 1992. Está na cor branca. Motorização 1.5 movida gasolina. A gente começa dando uma conferida. A gente vê aqui que a Fiorino está com a frente alinhada. O estado da pintura está em boa condição. Lateral esquerda dela alinhadinha. A gente não vê ali nada fora do lugar. Não tem podre. Não tem amassado. O carro com estrutura em dia. É bacana. Detalhe aqui da lateral direita. Tudo certinho também. Porta alinhada. O carro está em bom estado, né? Como a gente vê aqui. Uma Fiorino bem cuidada. Detalhe aqui do cofre do motor. Está aqui o motor 1.5. Motor é gasolina. Está bacana. A gente não vê ali nada fora do lugar. Detalhe aqui da caçamba dela ali. Do comportamento de cargas. Tem uma proteção. É bom para você utilizar. É para transportar coisas. Fazer frete. O carro muito bom. Quebra galho demais. Essa aqui está em boa condição, né? Como a gente vê aqui. O carro está em bom estado. E aqui na descrição. O anunciante fala que a documentação está em dia. Motor e caixa. Tudo ok. O carrinho pronto para transferir. E sair rodando com ela por aí. E se você gostou aqui dessa picape Fiorino. E quiser dar uma conferida. Está à venda na cidade de Florianópolis. Em Santa Catarina. E o anunciante está pedindo nela. O valor de R$ 12.900. Por hoje foram essas aí. As ofertas de picape Fiat Fiorino. Se você gostou de alguma das caminhonetinhas. Confere aqui na descrição do vídeo o link. Ou então no site do canal. Que é o garageerrocar.com.br Vou mandando um alô aqui para os inscritos do canal. Vai o meu salve aí para o Raimundo. De Dias Dávila na Bahia. Forte abraço também para o José Pereira. Que acompanha a gente em Santa Inês do Maranhão. Um alô especial também vai para o Carlos. Que acompanha a gente em Bruxelas. Um alô também vai para o Ivaldo Cabeça. De Santo Amaro no estado de São Paulo. Um alô especial também vai para o Edivaldo. Que acompanha a gente em Presidente Prudente. E fechando vai o meu salve também para o Rinaldo Marinho. Que acompanha a gente em Paraupebas. No estado do Pará. Forte abraço aí. Valeu demais aqui a todos vocês. E deixo você também aqui o teu nome. A tua cidade. Que eu vou sempre mandando aqui um alô nos próximos vídeos. Não vai não. Ele não vai não. Então eu não se mereço isso. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui no finalzinho. Se inscreva. Deixe um like. Prosperidade. Fiquem todos com Deus. E boa compra aí da tua picape. Que eu estou indo nessa. Tchau. Obrigado. E fui. Tchau. 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 Tchau.